Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adre Isa, eu sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curustá e neste encontro de leitores de hoje, a equipe da biblioteca traz para vocês uma radionovela. É isso mesmo, a radionovela em um passado não tão distante. O roteiro desta radionovela foi desenvolvido coletivamente. Foi feito pela monitora aprendiz Bruna, pelo monitora aprendiz Leonardo e por mim. Juntos, nós desenvolvemos este roteiro para que a gente pudesse viajar no tempo e trazer um pouquinho daquele gostinho antigo das radionovelas, com seus efeitos sonoros, sua dramaticidade e sua diversão. A gente espera que vocês gostem do conteúdo da radionovela, foi desenvolvido, criado com muito carinho. E a gente aproveita também para indicar o livro A Era do Rádio, de Lia Calabre, publicado pela editora Zahar. Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre o rádio, sobre a Era do Rádio, este livro é muito bacana, para que vocês possam conhecer. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. A história que vamos contar se passa na gigantesca e frenética a cidade de São Paulo. Cidade de tantos bairros, cidade de tantas pessoas. Tem gente que acorda quando a cidade dorme, gente que dorme quando a cidade acorda. É um corre-corre danado, uma loucura nos trens e ônibus lotados, uma confusão no trânsito e ruas esburacadas. Mas calma, espere um pouquinho. Na imensa metrópole, também tem risada nos ônibus. Também tem música nos trens. Também tem gentileza nas praças. Tem esperanças de um novo dia. Tem poesia no asfalto. É a cidade de tantas Anas, tantos Joãos, tantas Marias, tantas Lourdes, tantos Josés, Gabrielas, Julianas, Pedros, Augustos, Joaquins, tantas Teresas. Ups, espere, eu disse... Teresa? Ouçam agora o primeiro capítulo da radionovela, em um passado não tão distante, um oferecimento, fábrica de motoras de Vila Cursar. Em um passado não tão distante, Teresa trabalhava como... Ei, narrador, pode deixar que eu mesma conto a minha história. Ou não. Me desculpe, Teresa. Conte no sua história. Em um passado não tão distante, eu trabalhava na casa de uma madame. Sim, pessoal. Ela, os filhos dela, o marido dela e os cachorros dela a sujar. E eu, obviamente, a limpar. Mas relaxa, está tudo bem. É, está tudo bem. Quando eu era mais jovem, adorava ler livros de poesia, como os de Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Carolina Maria de Jesus, Cecília Meirelles, Machado de Assis e também Helena Collard. Meu maior desejo era me tornar uma poetisa, com minhas poesias sobre amor, igualdade social e, quem sabe até, um dia escrever meu próprio livro. E por isso, às vezes, nos momentos vagos na casa da patroa, quando já tinha arrumado toda a casa, eu pegava meu caderninho e escrevia. Até que um dia, a patroa chegou enquanto eu estava escrevendo. Ela não quis saber de nada. Começou a falar um monte de desaforo. Disse bem assim. Menina preguiçosa, onde já se viu um empregado escrever? Af! Falou um monte de coisa e me mandou embora. Fiquei triste, é claro. Afinal, eu precisava do dinheiro. Às vezes a vida é bem injusta, né? Mas logo no dia seguinte, já comecei a andar a cidade inteira procurando emprego. Andei um dia, dois dias, três dias, uma semana e nada! O tempo foi passando, passando, até que um dia eu soube de uma empresa que estava contratando. Levantei bem cedo, me arrumei e peguei o ônibus toda cheia de esperança. Consegui um lugarzinho e sentei. Só que de repente, olhei para o chão e vi. O que será que a Teresa viu, caros ouvintes? Será que foi uma barata? Um rato? Ou uma ratazana? Eu morro de medo de ratos baratas e ratazanas. Ops. Me desculpem. Pronto, me recompôs. Não perca o próximo capítulo da radionovela em um passado não tão distante. Um oferecimento de Fábricas de Culturas de Vila Coroçá. Tetebou, 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 tetebou. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito, não vou lá. Na sua casa tem folga, dá um bolado, peço licença pra mandar. Tetebou no meu lugar, tetebou, tetebou. No capítulo anterior, a trabalhadora e sonhadora Teresa, moradora da cidade frenética de São Paulo, foi demitida injustamente pela sua patroa. Agora, ela busca incansavelmente uma nova oportunidade de trabalho. Teresa pega o ônibus em direção a uma fábrica que está com algumas vagas abertas, mas no caminho, eis que ela vista dentro de um ônibus um... Começaremos agora o segundo capítulo da radionovela em um passado não tão distante. Vai lá, Teresa, conta pra gente, o que é que você viu? Vi um livro. Era um livro de uma escritora goiana chamada Cora Coralina. Eu ainda não conhecia o trabalho dela. Perguntei para as pessoas que estavam próximas de mim no ônibus se o livro era de alguém, mas pelo jeito tinha sido mesmo esquecido. Comecei a ler o livro dela. Fui devorando cada página. Ah, como ela escrevia bem! As palavras dela me tocavam muito. Só parei de ler o livro quando o cobrador gritou. Ô moça, chegou no ponto final. Não vai descer não? Foi aí que me dei conta que já tinha passado do ponto pra descer na empresa há um tempão. Ai, lá se foi a oportunidade de trabalhar na empresa. Mas foi aí que tive uma ideia. Resolvi devolver o livro pro dono. No livro tinha um carimbo de uma biblioteca. Perguntei pro cobrador se ele sabia onde ficava e peguei o ônibus direto pra lá. No caminho, um poema da Cora Coralina não saía da minha cabeça. Chama Aninha e suas pedras e diz assim. Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre e sempre. Remove pedras e planta roseiras. Faz doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens. E na memória das gerações que iam de vir. Quando cheguei na biblioteca, devolvi o livro e aproveitei pra fazer minha carteirinha. Afinal, eu queria conhecer outros poemas da autora. Mas quando eu estava fazendo meu cadastro com a Ana, a bibliotecária, dei de cara com cartaz. Um cartaz que dizia que a biblioteca estava contratando uma pessoa para trabalhar. Ai, eu fiquei tão animada. Eu já fui falando pra ela que queria muito participar da seleção pra vaga. Ela me explicou tudo direitinho. Dias depois, participei do processo seletivo. Eu quase nem consegui dormir até chegar a resposta. Eu precisava tanto daquele emprego. E trabalhar numa biblioteca seria o que eu mais queria. Até que um dia meu celular tocou. Alô? Alô, Tereza? Aqui é a Ana da biblioteca. Estou ligando pra dizer que você foi aprovada. Ai, que alegria. Eu fiquei tão feliz. Nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira de manhã quando a Ana me ligou. E na segunda-feira já comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava ajudando em várias tarefas. Limpava, organizava. E quando tinha um tempinho, eu lia e escrevia. A Ana foi me indicando muitos livros. Conversávamos muito. E ela me ensinava muitas coisas. Eu sempre dava um jeitinho de participar das atividades literárias. Assistia contações de história, via filmes, encontros de autoras e autores. E adorava quando tinha sarau. Era quando eu recitava meus poemas e assistia apresentações de várias pessoas. Foi aprendendo e estudando muito. O tempo passou e trabalho na biblioteca até hoje. Hoje sou bibliotecária assim como a Ana. Consegui publicar meu primeiro livro e estou escrevendo o segundo. Continuo lendo muito, estudando e incentivando as pessoas a conhecerem os livros e a participarem das atividades. Além das atividades literárias que a gente desenvolve dentro da biblioteca, começamos a fazer atividades pelo bairro, divulgando os livros e a biblioteca. A gente sai pelo bairro conversando com as pessoas. A gente vai nas ruas, no comércio, nas praças, nos pontos de ônibus e na feira. Quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Que a biblioteca é como a minha casa. Um lugar de acolhimento, histórias e afeto. Ah, bendita hora que conheci a Cora Coralina. Ai, mas que história bonita, Teresa. Um momento, caros ouvintes. Preciso me recompor. Andi, senhor. Andi, senhor. Calma, meus fiéis ouvintes. Não estou doente. É emoção mesmo. Pronto. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente, Teresa. Estrelando, Bruna Vasconcelos como Tereza, Andreisa Canguçu como Ana, a bibliotecária. Lilian Balbino como O Cobrador. E eu, Leonardo Raper, como este incrível narrador que vos fala. Espero que tenham gostado desta incrível história. E no próximo capítulo da nossa belíssima radionovela, vocês vão conhecer a intrigante história de Paulo, o Gente Fina. Não perca o terceiro capítulo da nossa radionovela. Em um passado não tão distante, um oferecimento, fábricas de goturas de Vila Curoçá. Ficamos por aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 E aí